E aí, galera esperta do YouTube, qual o valor de menos 2, menos 4 vezes 3, dividido por 3? Galera, não podemos fazer a subtração, porque aqui nós temos a subtração, né? Antes da multiplicação e divisão. Multiplicação e divisão, elas têm primazia, tá? Nós vamos fazer primeiro aquilo que está vindo primeiro aqui. Nós vamos fazer primeiro a multiplicação, tá? Vamos repetir aqui o menos 2, né? Menos 4 vezes 3, nós vamos fazer menos com mais dá menos, e 4 vezes 3 dá 12. Então, vai ficar 12 dividido por 3, galera. Agora, nós somos obrigados a fazer primeiro o quê? Nós somos obrigados a fazer primeiro a divisãozinha, né? Então, nós vamos repetir primeiro a divisão agora. Entre subtração, que nós temos uma subtração aqui, e uma divisão, matematicamente falando, nós somos obrigados a fazer primeiro a divisão, tá? Então, vamos repetir o menos 2, né? Menos com mais na divisão é menos. 12 dividido por 3 dá 4. Galera, eu vou colocar um sinal de igual aqui, né? Pra ficar didaticamente correto. Uma dívida de 2 com outra dívida de 4 só pode dar uma dívida, né? De 6. Então, portanto, ficou aí a letra A, tá? Tem mais uma questãozinha aí, uma questão, né? Não esqueça no final de deixar o seu like ou o seu dislike. Uma questãozinha aí do segundo grau, né? Mas vale a pena conferir. Seja matriz, está aqui. Determine a soma dos valores de x que fazem o determinante da matriz ser nulo. Vamos repetir aqui a matriz. Aliás, nós nem repetimos, ó. Pra resolver matriz, você pega as duas primeiras colunas, essas duas primeiras colunas e repete aqui. Aí vão ser 6 diagonais, tá? Nós vamos multiplicar na diagonal. Primeiro, nós vamos multiplicar essa diagonal aqui, ó. O 6, o 4 e o 1. Como está pequenininho, isso é difícil de ver, mas vamos lá. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 1, vai ficar 24. É assim que faz o determinante, tá? Agora, nós vamos multiplicar esses três aqui, ó. O x pelo 1, pelo 2x, pelo 2 menos x. Então, o x vezes 1 vai dar x. Então, vai ficar x, né? Que multiplica, eu vou colocar entre parênteses aqui, 2 menos x, tá? E esse x aqui, a gente está, na verdade, essa diagonal principal é tudo somando. Por isso que eu coloquei 1 mais. E o próximo, a próxima diagonal, é esses três valores aqui, né? É 1 vezes 3, que dá 3, vezes 2, dá 6. Então, nós conservamos as diagonais principais, que são nesse sentido aqui, nessa inclinação, elas, você mantém o sinal. Agora, nós vamos multiplicar a diagonal secundária, que começa aqui, ó, no terceiro valor da matriz, e você vem multiplicando na diagonal para baixo, tá? Então, vamos lá. 1 vezes 4 dá 4, tá? Aqui, sempre o sinal que der, a gente tem que colocar o oposto, tá? Então, como 1 vezes 4 dá 4, eu vou colocar menos 4. 1 vezes 4 é fácil fazer, né? Aqui, eu vou ter que colocar um parênteses, que eu tenho que multiplicar por um e pelo outro, tá? Sempre lembrando que a diagonal secundária, que é o que eu estou fazendo aqui agora, ó, que vai ser o 6, 1 e o 2, nós vamos multiplicar, vamos trocar o sinal que der, tá? 6 vezes 1 é 6, 6 vezes 2 é 12, deu 12 positivo, nós vamos colocar menos 12. E a última, né, para nós terminarmos aqui, vai ficar o x vezes o 3 vezes o 1, né? x vezes 3, 3x, vezes 1, 3x, 3x positivo, nós vamos colocar 3x negativo. Tudo isso tem que dar, ó, determina a soma dos valores de x, que faz com que o determinante dessa matriz seja nulo. Então, eu vou colocar aqui, ó, ele quer que seja nulo, ou seja, que seja zero, né? Então, vamos lá, né? Nós vamos repetir aqui o 24, tá, galera? Vamos fazer esse x, esse x vezes o 2, ó, x vezes 2 dá o quê? Dá 2x. x vezes x dá x quadrado, porque tem um expoente 1 aqui e tem um expoente 1 aqui. Então, eu tenho que fazer o jogo de sinal, né? Vai dar menos x ao quadrado. Aqui, só repetir o 6. Menos 4 vezes 2 vai dar menos 8. Menos com menos aqui dá mais, tá? Então, vai dar mais 4x. Menos 12, menos 3x, tudo isso vai ser igual a zero. Agora, nós vamos juntar os números, né? Primeiro, vamos juntar os que têm x ao quadrado. Só tem um que tem x ao quadrado. Então, ele vai ficar aqui na frente, ó, x ao quadrado. Então, o que acontece agora? Nós vamos somar, ó. Se eu somar, nós vamos somar os que têm x. 2x mais 4x, 6x menos 3x vai dar um total de 3x, tá? E agora, vamos somar os números, ó. 24, tá aqui o 24, com menos 12, dá 12. Com mais 6, 18. Com menos 8, 10. Então, vai dar uma equaçãozinha aqui do segundo grau, tá? Nós vamos multiplicar toda ela por menos 1. Por que multiplicar por menos 1? Porque a parte da frente aqui está negativa, tá? Então, vai ficar x ao quadrado menos 3x menos 10. Toda a equação de menos 1 não vai mudar em nada o resultado, tá? Aí, a equação de segundo grau, essa equaçãozinha, a gente sabe que o a é 1, que é o número que está na frente aqui do x ao quadrado, que está oculto, né? Não aparece. O b é o número que está na frente do x, que é o menos 3, e o c é o menos 10. Então, primeiro, nós vamos achar o delta. Delta é b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Essa é a fórmulazinha. Quem quer o b, galera? Já vou colocar direto aqui, ó. O b é o menos 3. Menos 3 ao quadrado, já vou colocar direto, que dá 9. Porque menos 3 vezes menos 3 dá mais 9. Menos 4, né? Vezes o a. O a aqui é 1. Porque a gente multiplicou lá por menos 1. Vezes o c, que é menos 10, tá? Então, essa continha aqui vai dar 9, tá? Menos com menos na multiplicação, porque está esses 3 se multiplicando, né? Então, aqui menos com menos dá mais. Então, vai ficar 9 mais 40, que vai dar um total de 49, tá? Então, o delta é 49. O Báscara, gente, que nós vamos ter que encontrar aqui o Báscara, o Báscara tem essa fórmula, ó. Menos b, mais ou menos, raiz do delta sobre 2a. Então, é uma equaçãozinha de segundo grau, tá? Então, quem que é o inverso do B? O inverso não, o oposto do B. O B é... Está aqui. O B é menos 3. Como tem um sinal de menos aqui, então, vai ficar sempre o oposto do sinal do B. O B é menos 3, vai ficar mais 3. Galera, quanto que dá a raiz do delta? A raiz de 49, né? É 7, porque 7 vezes 7 dá 49, tá? Tudo isso dividido pelo dobro do A. O A a gente viu aqui que é 1, o dobro de 1 é 2, tá? A partir daqui, vai sair dois valores de x, certo? Pronto. O primeiro valor de x é eu considerando, porque aqui não é mais ou menos na fórmula, é eu considerando a questão do mais, né? Então, 3 mais 7 dá 10. 10 dividido por 2 dá 5. E o segundo x é considerado menos aqui, ó. Então, vai ficar 3 menos 7 dividido por 2. Uma dívida de 7 com crédito de 3 dá uma dívida de 4. Uma dívida de 4 sobre 2 dá um total de menos 2. Agora ficou aqui, ó. Eu considerei menos, né? A mesma fórmula lá, mas considerando menos. Uma dívida de 4. Porque uma dívida de 7 com crédito de 3 dá uma dívida de 4. Sobre 2 dá menos 2. Aí ele quer saber aqui na questão, achamos os dois valores de x, ó. Agora vem na questão. Determine a soma dos valores de x que fazem o determinante ser nulo, né? Quando nós multiplicamos aqui, nós encontramos o determinante e dizemos que ele é nulo, ou seja, igual a zero. Agora basta somar isso daqui, né? Quanto que dá essa soma de 5 somado com menos 2? Vai dar 3. Soma nesses dois dá 3. Essa é a resposta. Portanto, ficou aqui a letra D. 3, tá, galera? A letra D aqui ficou a alternativa desta questão. Agora é aquela hora da sinceridade, né? De você deixar um like, deixar um comentário. Não precisa também ficar elogiando, né? Você tem que dizer a verdade sobre os nossos vídeos, né? Você deixa aí um comentário e eu vou falar uma mensagem. Deixar um pequeno versículo aqui da palavra de Deus, tá? Vamos lá, então. Está aí em Mateus capítulo 17. Os discípulos de Jesus tentaram expulsar o demônio e não conseguiram, né? Aí Jesus falou assim pra eles. Eles perguntaram, por que não pudemos expulsá-lo? Aí Jesus disse assim, por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiver desfé, fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar e há de passar e nada vos será impossível. Mas essa casa de demônios não se expulsa, senão pela oração em jejum. Jesus orava muito e ele jejuou 40 dias e 40 noites, né? Antes de começar o ministério dele. Então Jesus tinha muita fé, né? E quanto mais nós se aproximamos da palavra de Deus, mais fé a gente passa a ter. E quanto mais fé nós tivermos, as coisas impossíveis, elas se tornam possíveis. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Então começa a orar, começa a buscar a Deus, que você vai ver a diferença da sua fé. Você vai ver que milagres, prodígios, sinais e maravilhas acompanharão a sua vida no nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente.